Olá, muito bom dia pra você! Mais uma segundona, semana inteira pela frente aí, pra gente trabalhar, pra gente ser feliz, pra gente cumprir as nossas metas. Espero que você tenha uma ótima semana aqui na nossa companhia. E no programa de hoje, eu tô adorando! A gente vai falar sobre o feminismo. É isso aí, ó. O empoderamento das mulheres e a busca pela igualdade. E também os padrões de beleza, né, gente? E também de comportamento que são impostos pela sociedade. Esse é o assunto de hoje, aqui no SVT e você. Tá muito bacana o programa. E eu gosto assim, ó. Programa cheio de mulher bonita. Já estou aqui com as minhas convidadas. A Dalva Ferrari, que é professora de moda. A Bruna Georgiane de Arruda, que é professora socióloga. E a Anne Carolina Fernandes, que é do Movimento Mulheres em Duta. Bom dia pra vocês, meninas. Bom dia. Bom dia, Dalva. Bom dia, Bruna. Obrigada por terem vindo, viu? E olha, eu acho importantíssimo o programa de hoje, porque todo mundo tem muita dúvida a respeito do feminismo, do femismo. Não sabe o que é. Acha que é chato? Acha que é mulher chata que vai sair por aí, impondo o padrão, impondo o que quer. E não é bem assim, né? Por isso que eu chamei vocês aqui, pra gente tirar todas as dúvidas a respeito disso. Pra gente conversar, fazer realmente uma roda de mulheres aqui, pra dizer o que é que tá acontecendo nos dias de hoje, né? Porque eu sei que tem muita mulher pirando também, tendo que ser alguma coisa que não é lá dentro do seu coração. E é sempre que a gente fala aqui no programa, que a gente tem que ser quem a gente é, acima de tudo. Buscar a sua felicidade individualmente. Não é isso, concorda, Tamico? Com certeza. E no movimento que você trabalha, você vive isso todos os dias. Na verdade, o movimento social, ele não é um trabalho, né? É aquilo que nós chamamos de militância, que é quando a gente entende a necessidade da causa, da ideologia e toma pra si a necessidade de ir também pra parte prática. Não ficar só nos estudos, enfim, que também é muito importante. O nosso movimento, ele é um movimento nacional de mulheres, que a gente tem como uma premissa lutar pela igualdade de gênero, mas também lutar pela igualdade também no campo social de direitos. Então, nós recortamos a questão não só de homem e mulher, mas também da diferença que a questão da riqueza também acarreta na vida das mulheres, assim como a questão racial e de orientação sexual. Tudo isso, se a gente for pegar alguns dados divulgados aí pelo governo, pelo Estado, nós vamos ver que tem esse agravante no nível e no tipo de violência. Muito bem. A Dalva veio aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito de moda, de padrão, de beleza. Agora tem muito a moda sem gênero, que a gente vai explicar daqui a pouquinho como é que ela é. E tem tudo a ver, né? A gente tem que se vestir do jeito que a gente gosta, não é, Dalva, em primeiro lugar? É livre pra ir e ver e escolher o que quiser. Hoje em dia, o lema é eu gosto, eu quero e eu compro. Muito bem. Então, é assim, você vai, você pode escolher o que você quiser, independente da idade, independente de ser homem, ser mulher, não interessa mais. Ser adulto, ser criança, cada uma. A criança hoje não escolhe o que quer. Verdade, né? Muito mais que a gente, né? São exigentes pra cada uma. Então, tá muito fácil de escolher o que quiser e curtir numa boa, né? Muito bem. E você, Bruna, veio falar a respeito do feminismo, né? Porque, olha, meu filho foi lá na sua palestra, ele adorou. Ele falou, puxa, não tem ninguém melhor que a Bruna pra explicar direitinho, né? Quem tá em casa e não sabe direito, certinho, o que é o feminismo e o que é o femismo. Que tem uma diferença grande aí nas duas palavras, né? Sim, é. O feminismo, ele parte da premissa da igualdade entre homens e mulheres. Dentro do feminismo, o que a gente pensa, a nossa luta é pra que as desigualdades que ainda são tão latentes entre homens e mulheres acabem, né? Então, a gente tem a questão da violência. Hoje, o Brasil é o primeiro país da América Latina com maior índice de feminicídio, que é um tema muito importante, que a gente precisa falar sobre isso. A questão da desigualdade salarial também é um outro tema que a gente precisa trazer à tona. As mulheres ganham, em média, ainda 30% a menos do que os homens. E quando são as mulheres negras, esse número é ainda menor, né? Então, a nossa luta é pra essa igualdade, pra trazer essa igualdade. Agora, na internet, a gente tem um território livre, onde as pessoas falam o que quer. E aí, se confunde com o feminismo, o que nós chamamos femismo. O que é esse femismo? Bom, o femismo é a crença de que mulheres seriam melhores do que homens. É o antônimo de machismo? Isso mesmo. Seria o contrário do machismo, né? E o feminismo não luta por isso de maneira nenhuma. Feminismo é igualdade. É igualdade. Muito bem. Vamos explicar direito, né? Porque todo mundo fala, não, porque agora só fala de mulher, porque as mulheres são isso, as mulheres são aquilo. Calma aí, a gente só tá querendo a igualdade, não tá querendo mais nada além disso. Mas será que quem tá em casa e quem está nas ruas sabe direitinho o que a Bruna acabou de explicar pra gente? Será que todo mundo sabe o que é o feminismo mesmo? A Tati foi pra rua ouvir a opinião das pessoas, veja só. O que vocês entendem por feminismo? Nada. Não sei. Realmente, eu não entendo muito. Um fala uma coisa, outro fala a outra, não entendo. Acaba ficando na dúvida do que é. Sua opinião, o que é o feminismo? O feminismo é uma forma de defender os interesses femininos na sociedade de hoje em dia, machista, anteriormente. Porém, hoje elas criaram um maior espaço na sociedade. Porém, há controvérsias que sejam um pouco de exagero. Precisamos ver os dois lados da balança, até onde vai os interesses feministas e até onde vai os interesses machistas. Igual um exemplo que as feministas acham que o cavaleirismo é machismo. Eu não acho isso, entendeu? Que nem abrir a porta de um carro, pagar conta no restaurante. As feministas acham que isso é machismo. Isso pra mim não é, eu acho um exagero, sabe? Eu acho que as mulheres tem que lutar mais assim, agressão, esse tipo de coisa, que eu acho que é coisa mais séria, sabe? Tem muitos que apoiam e muitos que são contra. Então, como a gente não tem uma opinião formada, eu fico no meio do caminho. Deixa no meio termo? No meio termo. Você já ouviu falar sobre o feminismo? Mais ou menos, já ouviu falar mais ou menos. Sabe o que é? Não. A mulher querer ficar igual à sociedade, perante a sociedade, porque é muita discriminação ainda com a mulher hoje em dia, e que a gente está tentando buscar isso cada vez mais no feminismo. Mas muita gente confunde o feminismo, porque elas só querem os direitos, os direitos não querem saber dos deveres. Não tem nada a ver. A gente está buscando a igualdade, apenas a igualdade. Nada mais que isso. Não preciso nem perguntar, você é uma feminista? Sim, com certeza. Apoia a ideia. Com certeza. Todas as vezes que tem manifestação, a gente está presente. Eu acho que feminismo, machismo, eu acho que é uma coisa, hoje, no nosso século, eu acho que é uma coisa meio fora. É claro que sempre existe aquelas pessoas que pretendem, sempre querem estar ali naquela opinião. Mas eu acho que o nosso século de hoje está tão avançado, está tão evoluído, que eu acho que feminismo, aquela coisa de querer ser superior, às vezes até um sexo diferente, eu acho que é meio bobeira hoje. Eu acho que hoje todo mundo tem que pensar igual, ninguém é diferente de ninguém, todo mundo tem os mesmos direitos, e é isso. Muito bem, vocês viram só, né? Tem gente que sabe o que é, tem gente que não faz a mínima ideia. E por que vocês acham que isso ainda existe? É cultural? Ah, com certeza é cultural. A falta de conhecimento, de informação, é complicado. E assim, a internet, ela é um território aberto. As pessoas podem usar esse território para se informar de fato, mas ele também é um território cheio de mentiras, de informações falsas. E como é um instrumento muito novo ainda na nossa vida, as pessoas não sabem direito lidar com isso, filtrar essas informações. Então complica, né? Às vezes eu digo que, se por um lado a internet tem trazido o feminismo à tona de uma maneira muito importante, porque meninas muito jovens já conseguem se defender e tudo. Por outro lado, traz um monte de mentira que cria preconceitos com o feminismo. Exatamente. Esses dias a gente fez uma pauta aqui sobre violência contra a mulher. E o que me chamou a atenção foi que logo no primeiro bloco eu recebi um WhatsApp de um homem, e ele falando, mas por que vocês estão falando da violência contra a mulher? O homem também sofre violência. E nós estávamos aqui com três representantes da Secretaria da Mulher, que pôde na hora já dizer que os números de violência contra a mulher nem se comparam contra o homem que apanha da mulher em casa. Então, quer dizer, ainda existe dentro da sociedade uma fragilidade, vamos dizer assim, que as pessoas ainda demoram muito para lutar, porque nesse dia eu recebi muita mensagem, meninas, de mulheres que são dependentes do marido financeiramente, emocionalmente, por causa dos filhos, elas não conseguem sair dessa situação. E mesmo apanhando dentro de casa, não tem essa iniciativa de sair, porque pensam em tudo. Então, vocês acham que todo esse feminismo é uma coisa muito recente? É nova essa batalha? Nova batalha não é. O feminismo, a luta pelo feminismo, pela igualdade de direitos entre homens e mulheres, vem desde o século XIX, de uma maneira organizada, em movimento social. Então, se a gente falar que é uma batalha nova, não é. Tanto que hoje, se nós temos o direito minimamente de poder escolher governantes, votar, foi em decorrência do movimento sufragista, o movimento encabeçado pelas mulheres, de ter essa garantia e possibilidade democrática, vamos dizer assim. O que eu acredito, no entanto, é que o machismo é uma cultura de milênios. Ele é uma cultura que ele vem, a Bruna até pode aprofundar isso melhor, porque eu só estou me atrevendo aqui, iniciando, ela vem desde a instauração da civilização que nós entendemos hoje, saindo daquele período tribal para ir para uma outra forma de organização. Então, ele é uma ideologia que está enraizada na sociedade, homens e mulheres. E o feminismo, ele é muito plural. Nós estamos aqui e, provavelmente, a gente vai falar sobre vários assuntos que permeiam por esse assunto, porém, nós temos as nossas distinções das correntes. Como eu havia falado anteriormente, fazer esse recorte de raça, esse recorte de classe social, não é todo o feminismo que abarca, por exemplo. Não são todas as feministas que estudam também esse recorte, que também traz o agravante. Até colocando, fazendo referência à última fala daquele moço, né? E é por isso que a gente tem que se organizar em movimento social e lutar. Se a gente tem, hoje, mulheres ganhando ainda 30% a menos que os homens, e isso assim, mulheres brancas, como a Bruna disse, se for pela questão racial, essa questão, ela cai muito, porque mais de 80% dos trabalhos não assalariados é composto por mulheres negras, por exemplo. Então, isso é mais um dado que eu coloco. E no país que a cada 11 minutos, segundo dados oficiais do Estado, que são dados tirados, do DISC-100, do DISC-180, dos boletins de ocorrências feitos nas DDMs, que são delegacias de atendimento especializado à mulher, e delegacias comuns, nós vemos 11 minutos, um estupro ocorre. De 1980 até 2013, segundo o mapa da violência contra a mulher, publicado o ano passado pelo governo federal, mais de 100 mil mulheres morreram vítimas de violência. É sério demais, né, gente? Muito. E 70% ocorre dentro do ambiente familiar, por algum parente, companheiro, primo, irmão, pai, enfim. Então, olha, é uma realidade que está muito presente, e Rio Preto não foge. É um estupro por dia, Rio Preto, que ocorre. Nossa, poxa vida. É muita coisa, né? É muita coisa. Agora, a gente fica pensando o porquê disso, né? O porquê? Muita gente ainda acredita naquela coisa. Ah, não, mas ela estava com uma roupa curta. Não, mas ela não estava trabalhando. Não, mas ela estava aqui, o que estava fazendo à noite fora de casa? Cadê o pai dessa menina, né? Nada disso, nada disso justifica um ato. Esses dias eu vi um vídeo muito interessante, que ele compara, né, a gente até está desviando do assunto, porque tem tanta coisa para falar, mas ele compara o sexo com uma xícara de chá. Vocês viram isso? Eu achei muito bacana. Então, é assim, você pode oferecer a xícara de chá a uma pessoa. Se ela quiser tomar, ótimo. Se ela não quiser tomar, você não vai pegar uma xícara de chá e jogar na boca dela. Se ela estiver desmaiada, você não vai jogar o chá para ela. Se ela estiver dormindo, se ela não quiser, se ela não gostar, ou se ela estiver na dúvida, você não vai dar o chá para ela. Então, é a mesma coisa, não adianta. Agora, e no mundo da moda? Você acha que interfere muito essa indústria da beleza que todo mundo fala, que a gente é obrigado a seguir, né? Você que vive esse mundo da moda, as modelos magrinhas, esse padrão de beleza que muita gente fala que não é para ser seguido, mas parece que ele sempre continua no mesmo caminho? Ou mudou alguma coisa? Não, a magreza da moda, isso vai ser eternamente. Porque desde que o mundo é bunda, a mulher magra é a que vai para a passarela, né? Certo. Porque, mas não só ela hoje, que hoje a gente tem as gordinhas também, que não é diferente e faz bonito na passarela também. Mas o ideal de beleza desde a década de 60, que é a androgenia, né? Que aparece a androgenia que mistura o homem com a mulher, que ela tem mais aqueles traços masculinos, e daí mudou o quê? O homem deixou de ser homem, a mulher deixou de ser mulher? Não. É só uma roupa, né? É só uma roupa. E hoje, é muito interessante que hoje a roupa não tem mais gênero. É. Você não compra uma roupa masculina e você não compra uma roupa feminina. Existem grandes magazines que têm sessões gêneras, né? Sessões sem gênero. É, agora já vai ser assim, tá? Porque você vai economizar em espaço, porque se você tiver um espaço com tudo misturado, fica bem mais em conta. Você não vai precisar ter o rapaz para vender a roupa masculina, a menina para vender a roupa feminina. Então vai estar tudo misturado, por quê? Porque o homem está aceitando que é feminino e a mulher está aceitando que é masculino. Ai, que bom, né? Aceitando que é masculino. Isso é bom demais, gente. E cada vez mais. Eu quero daqui a pouco falar mais sobre esse assunto, porque eu acho muito importante quando a gente vai às ruas e vai escolher uma roupa para a gente. Agora, olha, quero falar também sobre a sua disposição. Dá licença um pouquinho, meninas. Olha, aquela reuniãozinha chata depois do almoço, por exemplo, rouba ou não rouba a disposição da gente? E o trânsito, então? Você está atrasado, né? Indo para o trabalho. Então, quando você vê, adeus disposição. Pois é. Olha, os ladrões de disposição estão por toda parte. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem uma boa notícia para você. Sabia que com o Tarde Fora você recupera a disposição para fazer o que mais gosta? Para o corpo gerar energia, suas células realizam diversas reações químicas. E nesse processo, elas liberam uma substância tóxica, que gera o cansaço. Tarde Fora elimina essa toxina do organismo, ajudando a evitar o cansaço físico e mental. Agora você já sabe. Quem quer disposição para fazer o que mais gosta, conta com o Tarde Fora. Tarde Fora. Recarrega a sua disposição. Então vai lá, aproveita a segundona, ó. Quer ter disposição para a semana toda? Aproveita que é uma boa notícia. Só mesmo os ladrões de disposição que não gostaram dela, né? Então, aproveita e veja a Tarde Fora na farmácia mais perto da sua casa. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com muito mais. Vamos falar sobre a indústria da beleza e as mulheres aqui no SBT e Você. Olá, estamos de volta com o SBT e Você. Ai, eu adoro essa música. Boa, né? Gostosa, alegrinha para uma segunda-feira. Ó, já tem gente aqui participando do nosso WhatsApp. Oi, Mira, tudo bem? Eu adoro o seu programa. Me chamo Darli, moro em Penápolis. Um beijo grande para você, Darli. Obrigada. Oi, Mira, bom dia. Eu sou Alessandra de Araçatuba. Todos os dias, eu e minha filha Gabriela assistimos ao seu programa. Amamos todos os temas. E o de hoje, então, está perfeito. A Igualdade dos Gêneros. Beijos, parabéns. Um beijo grande para vocês duas. É isso aí, né? A gente tem que falar da gente. Muito interessante isso. O meu nome é Lidiane. Eu sou de São José do Rio Preto. Muito bem, Lidiane. Um beijo para você também. Obrigada pela companhia, viu? E vai ficar melhor ainda. Porque, olha, a gente fala, fala, fala do preconceito, né? Ah, não. A gente não pode ter preconceito, não pode ter preconceito. Mas, muitas vezes, ele ainda existe. Ele ainda existe, principalmente nas mulheres que têm, assim, fugido um pouco do padrão imposto pela sociedade. E, olha só, como o lema daqui do SBT e Você é ser quem você é. E, mais, se sentir bem com isso, nós batemos um papo com uma mãe que não tem a mínima vergonha de ter o seu próprio estilo. E não tem que ter mesmo, porque ela é linda. Dá só uma olhada. Oi, meu nome é Fabiane. Eu tenho 32 anos. E vou contar um pouquinho do meu estilo para vocês. Eu sou mãe de dois filhos. Tenho uma menina de 11 anos e um menino de 3. Sou toda tatuada. Gosto de piercing. Gosto desse mundo da tatuagem. Não sigo moda. Eu uso o que eu gosto. Eu gosto de me olhar no espelho e me sentir bem. Eu não sou muito vaidosa. Faço minhas unhas quando eu tenho que sair. Não me apego a fazer toda semana. Não é relaxo. Mas eu acho que tem coisas mais importantes para eu fazer, de repente, do que isso. Então, quando dá, eu faço. Não deixo de ser mais feminina por esse motivo. Me cuido, assim, cabelo. Sempre escovo. Sempre estou pintando, cortando. Mas não são detalhes que, se eu tiver outra coisa, eu me apego em outra coisa. Não nisso. O piercing, quando eu coloquei, algumas pessoas, a maioria, olham torto. E falam, ah, me tira isso, é tão feio. Mas eu me sinto bem. A gente tem que olhar no espelho de manhã e falar, não, é assim que eu quero sair. Não interessa se é com o cabelo branco, preto, rosa. A pessoa tem que gostar e falar, não, é assim. E não ligar porque as pessoas olham, porque tem os olhares maldosos, né? Mas a pessoa que está olhando mal para a gente, ela também está de uma forma que ela quer. E a gente tem que sair de cabeça erguida e falar, não, é assim que eu quero ser e é assim que eu vou ser. Usar a roupa que gosta, a cor que gosta, se quer usar o listrado, com xadrez. Se está se sentindo bem, a gente não tem que usar regras. É isso aí, lindona. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Show de bola, é o que você disse. A gente tem que ser quem a gente quer ser. Agora, meninas, me falam, o que vocês acham que impera no preconceito? Eu acho que ser uma mulher gorda incomoda muito. Você acha? Com certeza. Ainda tem isso, então? Ainda tem, assim. Eu fico pensando, né? Tem a ver, assim, com, historicamente, o papel da mulher. Historicamente, a mulher, ela serviu de adorno, assim. Ela é um adorno social. Então, o homem quer ter uma mulher bonita e bonita que entra um padrão, que é a mulher magra, alta, de cabelos lisos, olhos claros de preferência, né? Tem todo um padrão imposto. Então, esse padrão acaba imperando. E as mulheres que fogem dele, por qualquer motivo, e a mulher gorda, ao longo do século XX, foi extremamente estigmatizada. Essa é uma verdade. Ao longo do século XX, a medicina, inclusive, colaborou com esse estigma da mulher gorda. E a gente é muito... A gente sofre muito preconceito, muita discriminação. As pessoas se sentem à vontade, o tempo todo, homens e mulheres, de opinar no nosso corpo. O tempo todo, as pessoas emitem uma opinião. Ah, mas você não precisa emagrecer? Ah, mas essa roupa não vai ficar boa. Mas ninguém quer saber se eu estou feliz, ninguém quer saber se eu me amo. E quando a gente é gorda e se ama, a gente incomoda muito. Eu fiz uma postagem essa semana na minha página, né? Eu tenho uma página que chama Senhorita Gorda, que eu falo sobre gordofobia. E aí eu fiz uma postagem e eu acho que eu cheguei a uma conclusão. Eu disse que o meu tamanho incomoda. E talvez esteja aí a questão da música do elefante que incomoda tanta gente. Por ser grandioso não só de tamanho, mas também pela sua existência. Lógico, lógico. E essa que eu quero ter, uma existência grandiosa. E só grande mesmo. E que ela continue incomodando muita gente. Exatamente. É os incomodados que se mudem. Também acho. Aí, ó, pra você complementar a sua frase. Boa. E na moda, você acha que tem preconceito? A mulher que usa uma moda sem gênero, agora, como a gente estava falando no outro bloco, né? Que é um pouquinho masculina. Um terno com uma cara mais masculina. Você acha que isso ainda tem preconceito? Ou essa moda vai vir com tudo, Dalva? É. Você já ouviu falar da palavra unissex? Aham. Quanto tempo? Sim. Milhões de anos. É isso. É isso. A moda sem gênero é o unissex, que usa, que saiu desde a década de 20 com a Chanel, quando ela pega um pouco do masculino e joga pras roupas femininas, depois vem Yves Salohan, depois vem Pucci e assim por diante. O pessoal já está trabalhando com isso desde a década de 20, que é o unissex. As cores também, né? Agora mudou o unissex pra... Gente, é. Aí. É? Não mudou nada, gente. Isso já existe há muito tempo. Vamos parar com isso. A mulher gorda, você estava falando da gorda, mas a mulher gorda, na outras épocas, ela era o ideal de beleza. É que de repente, de 2000 pra cá, né? Quando surge a passarela, que o ideal de beleza era a magrinha. Tá, mas a magrinha. Quando a gente pega aquela roupa da passarela, a hiper mega magra, 36, por exemplo, cabe em alguém? Então. Aqui lá, gente, é só uma passarela. Aquilo é pra mostrar o que vai ser tendência dentro de alguns anos. Mas não que aquilo lá é o ideal de beleza. Cada um tem que viver bem consigo mesmo. Adianta eu viver amargurada, amarga? O prejuízo vai ser meu, não vai ser de outra pessoa. E você falando agora, eu lembrei, porque uma vez eu participei de um desfile, né? E tem as... Tinham as magrinhas, né? E tinham as modelos plus size. É. E tinha uma modelo plus size, gente, que ela se destacava. Ela se destacava das outras, porque ela tinha um sex appeal. Ela tinha um jeito tão legal de se colocar na frente da câmera, sabe? Que todo mundo parava pra ficar olhando ela. E as outras que eram, vai, o estereótipo de beleza, eram todas iguais. Entendeu? Passava um, passava duas, passava três. Mesmo isso. Então, quer dizer, tá mais no carisma. Às vezes, tá mais no que você é do que no que você representa ali pelo seu tamanho, né? Dentro do movimento, o que você mais sente de preconceito? Tudo, na verdade. Nós temos preconceito, desde nós, mulheres gordas, que sofremos, inclusive, com a exclusão. Que, de certa forma, não deixa de ser uma exclusão da moda. Porque as manequins, a gente escuta falar, que apenas são pra mostrar a roupa. Então, nem elas, se for ver, são consideradas seres humanos ali na passarela. São cabidos, né? Exato. Elas mesmas falam, né? Exato. Então, desde as mulheres gordas, as mulheres negras, as mulheres transexuais, travestis, que sofrem aí todo dia com a violência. Uma travesti morre, e transexual, por dia no Brasil. O Brasil é que mais mata transexuais e travestis. O Brasil, ele secundariza as mulheres negras. A taxa de homicídio de mulheres brancas caiu em torno de 11%. A de mulheres negras aumentou 19%, quase 20%. Então, assim, o nosso movimento, ele vai lidar com todas as esferas de opressão. Perfeito. E olha, com licença mais um pouquinho, já que a gente está falando de moda. Eu sei que todo mundo gosta de se vestir bem, né? Magrinha, gordinha, não importa a idade, não importa nada. Você quer estar na moda. E eu sei que é gostoso também. E olha, o seu endereço certo é a Ilike, que fica aqui no Shopping Iguatebi São José do Rio Preto. Dá só uma olhada na loja. A marca está de olho nas tendências da moda e as reinterpreta para transformá-las em linhas exclusivas e contemporâneas para agradar todos os gostos. E o melhor, com preço justo. A coleção Outono e Inverno chega nas vitrines da loja com destaque para moletons, vestidos, jeans, camisetas, saias e acessórios. Peças descoladas, cheias de estilo e personalidade. Novidades para todos os gostos. Confira sempre a Ilike aqui no Iguatemi Rio Preto, que fica no piso térreo. E daqui a pouco a gente já volta já, já, olha, com um depoimento muito bacana. Sabe, na verdade, o que importa mesmo? É ser feliz, gente. Ser feliz é escutar o que pulsa dentro do nosso coração. Se fechar um pouquinho desse mundo doido que a gente vive, olhar para dentro da gente mesmo e falar quem sou eu, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu quero ser, o que eu vou fazer que vai me deixar feliz. Independente da opinião de todo mundo, você tem que escutar você mesma, viu? Sempre, 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 todos os dias. E olha, antes da gente continuar nosso bate-papo muito gostoso, eu vou lá para Arassatuba. Quer ver como eu chego rápido lá? Já tem gente me esperando, é a Andréia Melo, lindíssima. Olha que delícia, programa cheio de mulheres hoje. Bom dia, Andréia, tudo bem? Oi, Mira, bom dia. Verdade, tudo bem? E você viu que a gente está parecida? Agora que eu estou vendo, estamos com cores semelhantes aqui, né? É mesmo, deixa eu ver aqui no monitor, ó. É, lindas, lindas. É sintonia, né, Andréia? É, isso aí. E o nosso jornal, como está? Pois é, Mira, a gente começa falando de uma tragédia, infelizmente, na BR-153 em Ubarana. Quatro pessoas de José Bonifácio morreram em um grave acidente neste fim de semana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um carro com cinco pessoas seguia pela rodovia no sentido Ubarana-Rio Preto. Uma caminhonete que seguia logo atrás, no mesmo sentido, bateu na traseira do veículo. Das cinco pessoas, quatro morreram na hora. O autor da batida fugiu. Daqui a pouco eu conto todos os detalhes dessa história. E a gente fala ainda de mudanças no Hospital Regional de Prudente. A partir do mês que vem, o hospital deve começar a desafogar os atendimentos, viu? Agora os pacientes com casos de baixa complexidade vão ter que procurar as unidades de saúde municipais e o HR passará a atender apenas os casos de maior gravidade. Essa mudança tem o objetivo de diminuir a demanda no hospital, que atualmente atende 45 cidades da região de Prudente. Daqui a pouco também eu mostro os detalhes dessa história. E a gente fala ainda de solidariedade. Parece que ela fica mais forte com a chegada do frio, né? Gestos de carinho e cuidado se multiplicam pelas ruas de Aracatuba. Agasalhos, alimentação e cobertores. Vale de tudo para ajudar o próximo a manter-se aquecido nesta época do ano. Todo mundo tenta ajudar de alguma forma. Isso é muito legal, né? E daqui a pouco eu volto com essa história. O SBT Interior começa ao meio-dia. Eu estou aqui esperando você. Até lá. É isso aí, Andréia. Meio-dia, encontro marcado. Obrigada, viu? Bom trabalho para vocês. Obrigada a você, querida. Beijo grande. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. E olha, outro assunto que é muito importante, que eu acho que já é hora de você ter uma formação superior de excelente qualidades. Você já pensou nisso? Você conhece a Unifev? Olha, você tem que conhecer. O terceiro melhor centro universitário do Brasil. A Unifev possui professores, mestres e doutores. Conceito 4 de índice geral de cursos, conforme os dados do MEC. Bibliotecas com mais de 100 mil exemplares. Dezenas de laboratórios muito bem equipados. Cerca de mais de 40 opções de cursos diferentes em várias áreas do conhecimento. E olha, aproximadamente 36 mil metros quadrados de área, distribuídos em dois campi, com infraestrutura moderna e 100% informatizada. Além das oportunidades de estágio, que são importantíssimas, por meio de programas e projetos que oferecem por mês mais de 3 mil atendimentos, na maioria deles gratuitos a toda a comunidade. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que se informar mais a respeito da Unifev. Unifev. Entra lá no site deles, unifev.edu.br. Unifev.edu.br. O vestibular já é em outubro. E olha, tá aí, você sabe que passa rapidinho. Então você tem que pensar, tem que entrar no site, tem que ligar para eles, escolher um curso aí que se encaixa direitinho na sua vida. Unifev.edu.br, porque você merece uma educação de qualidade. Aproveite. E a gente continua batendo o nosso super papo aqui a respeito do feminismo, a respeito do preconceito, a respeito dos padrões de beleza, né? E gente, eu estava conversando esses dias com umas psicólogas e elas estavam dizendo que tem muita mulher pirando. Pirando mesmo, procurando ajuda de psicólogo, porque elas se sentem na obrigação de ser alguém. Diferente do que realmente aquilo que eu disse pulsa no coração. Elas sentem a obrigação de ser uma mulher forte, uma mulher que trabalha fora, uma mulher que cuida da família, uma mulher perfeita. E muitas vezes não é essa a busca, né, que a gente tem que sentir. Pelo contrário, se tem uma coisa que o feminismo quer, é que a mulher seja livre para ser o que ela quiser. Às vezes tem um compartilhamento muito comum, né, aí nas redes sociais, para as meninas que dizem eu não preciso do feminismo porque eu não sou obrigada a nada. E o feminismo existe justamente para que ninguém, nenhuma mulher, seja obrigada a nada. Cada mulher tem que ser o que deseja, tem que ser autêntica e representar o que sente, como você disse. Essa é a grande busca do feminismo. Com certeza. E olha, a ONU tem também os sete princípios de empoderamento das mulheres. Olha só, eu vou ler para vocês. Primeiro, estabelecer a liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. Isso significa o quê? Igualdade na hora de trabalhar, né? O dois, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. Isso também é importantíssimo. Agora, o terceiro princípio é garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Olha aí, isso sem uma mulher empoderada, né? Agora, o quarto princípio da ONU, vamos ver, é promover a educação. Acabei de falar sobre isso, hein? A capacitação e o desenvolvimento profissional para as mulheres, que é importantíssimo também para entrar no mercado de trabalho. O quinto princípio da ONU a respeito do empoderamento é apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. Tem mais o sexto princípio, que é promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. E também, o último princípio, medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. Ou seja, tá aí, ó, os sete princípios, eles existem e eles devem ser seguidos. Mas dentro de uma empresa, ainda como você diz, 30% das mulheres recebem a menos, né? E vocês acham que isso tá mudando ou não? Eu acredito que sim. Você sente isso? Eu sinto isso. Porque a mulher, acho que ela tá mais forte, ela tá, sabe, ela enfrenta mais as coisas. Antigamente, ah não, não pode, ela ficava quieta. Hoje ela não tá tão quieta. E elas também têm mais ganância, né? Querem ser CEO das empresas, querem chegar lá, né? Querem, e da década de 80 pra cá, quando ela entra no mercado de trabalho, que ela começa a ser uma executiva, ninguém mais segurou. Que bom, né? Que bom. Não segura mais. Eu não sei se eu vou concordar contigo, porque se a gente for pegar novamente os estudos que vão tendo, que estão sendo publicados em torno desse assunto, na mulher no mercado de trabalho, a gente vê, na verdade, o contrário. Talvez esse ministro que a Dava falou seja à vontade, mas talvez a empresa não colabore. Ainda, ainda, por mais que nós mulheres, queremos estar ocupando postos de liderança, queremos ter melhores condições de trabalho, nós ainda somos as que têm piores condições de trabalho. Se nós formos ver hoje no Brasil, a cada minuto, um jovem ou uma mulher é desempregada, tá sendo mandada embora agora. E se nós vamos ver dentro das empresas como funcionam, muitas não têm direitos básicos. Por exemplo, creches, pra poder colocar seus filhos, pra poder desempenhar de forma qualitativa, sem aquela pressão dentro do ambiente de trabalho. Muitas têm direito à amamentação. Elas sabem que elas têm esses direitos? A maioria não. Infelizmente, nós vivemos no Brasil, a discussão de gênero não é perpassada nas escolas, não é perpassada na saúde, por exemplo. Eu trabalhei oito anos na saúde, inclusive na saúde da mulher, e o que mais via não era preconizar a saúde da mulher, e sim reinterar a violência. Então, por mais que nós tenhamos condições de estar, ainda nós não estamos por uma própria exigência do mercado. Ainda os empresários se utilizam dessa diferença salarial pra rebaixar os salários. Então, nós temos aí mulheres que ganham muito menos, e se a gente for ver a classe trabalhadora mundial, que hoje é composta por mais de 50% de mulheres, o salário, ele devia já estar compatível e de forma igual. Ainda não vimos, e não é exclusivo do Brasil. Infelizmente, é uma realidade ainda mundial. E essa questão, ela perpassa até na questão da própria, do fomento ao lucro das empresas. Então, a gente tem várias políticas públicas, já inventadas, já conquistadas pelas mulheres, que não são preconizadas pelo mercado de trabalho. Então, isso emperra, inclusive, a evolução da consciência e a ascensão das mulheres na direção, até das suas vidas no mercado de trabalho. É aquela questão, né? Nós temos que ser mulheres maravilhas. Mas mulheres maravilhas não conseguiremos ser, porque é impossível, seres humanos, ainda mais num ritmo de vida como o nosso, que é tão desenfreado, nós quase não ficamos com os filhos mais, a gente terceiriza. E quem que cuida? Mulheres negras. No caso, eu como mulher branca. Então, essas questões, esses complexos que vão se dando, deixam a vida de nós, mulheres, cada vez mais precarizadas e silenciadas. Ainda essa é a realidade que a gente vive, mesmo tendo a vontade, que a Dalva disse, de chegar lá. E deixa eu te falar, Dalva, uma coisa, a respeito das empresas, que eu quero falar daqui a pouco, chamar o próximo depoimento, que é muito interessante, é um depoimento de uma empresa de beleza, que valoriza todos os tipos de beleza. Dentro da moda, você vê que as empresas estão abrindo mais esse olhar para as mulheres que não seguem o padrão de beleza? Sim. Você pega, aparece cada mulher, cada modelo na passarela, você fala assim, gente, mas onde é que está a beleza dessa mulher? Quer dizer, não é uma beleza minha, não sou eu que estou enxergando. Mas a outra pessoa analisou com uma beleza diferenciada. Ai, que legal. Não é? Então, quer dizer, lindo não é só um lindo, belo, maravilhoso. Lindo pode ser lindo para mim, pode não ser lindo para você. Exato. De repente, ela fala da gordinha. Eu não me conformo com você falar da gordinha, porque eu acho gordinha a mulher mais linda do mundo. Você olha no rostinho da gordinha, elas são sempre muito lindas, né? Eu adoro. E é engraçado, porque a gente falou da gordinha, né? Eu não conhecia vocês duas, vocês falaram das gordinhas, e agora a gente vai falar um depoimento de uma gordinha amiga minha que eu amo de paixão. Não é? E vocês vão ver como é legal. Quer dizer, cada um tem uma ideia de beleza. Eu gosto, não é todo mundo que gosta do azul, por exemplo. Exato. E ai, se todo mundo gostasse, né, gente? Tem gosto para todo mundo, todo mundo acha lindo. Ai, ela é linda para mim, os meus olhos é, para outra pode não ser. Então, quer dizer, esse negócio de beleza, não existe um padrão certinho de beleza. E olha, então eu vou aproveitar, quero mandar um beijo enorme, enorme para a Juliana Aquino, que é a minha amiga, ela mora em São Paulo, ela queria muito estar aqui com a gente hoje batendo um papo, mas ela não conseguiu, então ela gravou um vídeo, ela gravou um depoimento lindo para a gente. E olha, eu quis convidá-la porque ela é gordinha, ela é linda, e ela foi convidada para participar de uma campanha espetacular de uma empresa de cosméticos, onde o principal objetivo é valorizar todas as mulheres. E ela contou para a gente como é que foi participar dessa campanha. Um beijo, Ju, arrasa! Oi, Mira, tudo bem? Bom, antes de tudo, queria te agradecer pelo convite, pelo carinho, te parabenizar, porque eu acho maravilhoso quem usa o microfone a favor das pessoas para falar do que é bonito e do que as pessoas precisam escutar, e a gente precisa mesmo falar mais do feminino e da força da mulher, precisa se ajudar mais e se ouvir mais. Bom, falando pessoalmente da minha história, eu virei uma pessoa gorda adulta, então eu consegui acompanhar bem de perto o julgamento das pessoas quando eu era magra e quando eu passei a ser gorda. E realmente ele existe e ele é doído. O julgamento vem da família, dos amigos, né? Do, nossa, meu Deus, você viu como a Ju tá? O que aconteceu com ela? Ela era tão bonita! Até o julgamento da própria sociedade, né? Já perdi a oportunidade de emprego, já fui maltratada na rua, xingada na rua. Então, assim, eu passei uma fase inicial que eu brigava com as pessoas, eu ficava brava, de isso não me define, isso não é o que eu sou, né? Isso é o que eu estou. Se eu quiser, eu passo a ser isso, se eu não quiser, eu não... Enfim, não muda o que eu sou como pessoa. Eu sou gorda e sou amiga e sou legal e sou inteligente. E sou competente e sou bonita. E eu posso dizer isso pras minhas amigas, pra minha família. Eu posso virar pra uma pessoa que fala assim, Ai, você era tão bonita e agora você tá tão gorda. Eu posso dizer, mas eu continuo bonita. E isso não mudou o que eu sou. Se você precisar de mim, eu tô aqui. Então, eu acho que você, sendo exemplo de ser humano, você agrega muito mais do que levantando uma bandeira de briga. Então, um pouco menos de julgamento e um pouco mais de amor pra gente pelo outro. Acho que é isso. Obrigada, viu? Parabéns e um beijo. Um beijo, minha linda. Obrigada a você que arrasou nessa campanha aí. E olha, quando eu vi a foto da Ju nas revistas, em todos os lugares, nas mídias, eu fiquei muito orgulhosa. Porque eu te conheço, Ju, de perto. Eu sei a luz que você tem. Eu sei a alegria que você tem. E eu achei o máximo quem conseguiu pegar tudo isso e colocar numa foto, numa campanha tão boa, viu? Parabéns. Obrigada a você pelo depoimento que você deu pra gente, tá? E meninas, tem polêmica no nosso WhatsApp. Já, já a gente vai falar. Polêmica. Só depois do intervalo, ó. Estamos de volta. E olha só a mensagem que eu recebi. É bom a gente deixar tudo bem claro pra não ficar dúvida. Bom dia, meu nome é Lucinéia. Bom dia, Lucinéia. Gostaria de perguntar às feministas qual o propósito da manifestação que fizeram em Rio Preto há algum tempo pedindo o direito das mulheres andarem sem camisa como os homens. Eu sou mulher, mas eu acho que nesse ponto elas exageraram. Eu jamais vou andar desnuda pela rua ou permitir que a minha filha ande. Elas precisam ter o senso do ridículo e parar de usar o nome mulher pra solicitar esse tipo de liberalidade. Pois elas não falam por mim. E às vezes elas passam da medida e agem levianamente com a desculpa do feminismo para impor a falta de moral. E aí, meninas, o que aconteceu nessa manifestação? Qual foi o propósito? E por que que suou isso que a Lucinéia disse aqui? Ou realmente isso aconteceu? Então, dia 9, dia 9? Não, na verdade no começo do mês de junho, nós fizemos um ato em unidade de ação. Participou o movimento Mulheres em Luto, o coletivo Ana Montenegro, que a Bruna faz parte, junto com o coletivo de mulheres do PSOL e movimentos independentes também de mulheres. Na verdade, não foi um ato pra exigir o direito de andar sem camisa publicamente. Foi um ato em repúdio ao estupro coletivo daquela menina de 17 anos do Rio de Janeiro. E, na verdade, foi pra dar visibilidade da questão do feminismo como movimento social de igualdade entre mulheres e homens e da necessidade de denunciar a cultura do estupro na nossa sociedade e de como ela é naturalizada. Então, assim, com todo o respeito, nós não temos só esse intuito de tirar as camisetas e mostrar os seios em torno de repúdio. Não precisa disso? Na verdade, a gente começa a questionar esse ato que muitos falam que é rebeldia das mulheres, de mostrar o próprio seio, ele vem da própria discussão que nós estávamos fazendo de padrão, da questão do estereótipo, do que é padrão de homem, porque o homem, ele anda sem camiseta na rua e ninguém o julga por isso, nem o estupra por causa disso. Só que por que nós mulheres não podemos ter esse mesmo direito? Então, muitas das mulheres feministas, elas se utilizam, sim, deste ato de militância, de protesto pra reivindicar justamente isso. Mas nós temos que entender que o movimento, ele é bem maior do que simplesmente reivindicar só a liberdade de também nós usarmos as roupas que nós quisermos ou não usar as roupas. E outra também, eu creio que vocês não estão impondo também nada. Vocês estão dentro de uma manifestação, né? Exato. E ali é como se fosse realmente um momento que vocês têm pra falar o que vocês sentem. Isso não significa que nós que estamos vendo aquilo temos que agir igualmente, né? Cada um dentro dos seus princípios, das suas crenças. É o que eu disse, cada um tem que ser feliz. Alguém quer andar sem camiseta, anda. Quem andar com camiseta, também anda. Não tem problema, as duas estão certas porque não existe o certo e o errado. É isso? Então tá explicado. E agora eu quero que vocês, junto comigo, vejam o quadro Mais Saúde com a Natália Sintra, que é muito legal também, olha. E vai mostrar os benefícios do balé power. Olha, você que gosta de dançar, uma grande oportunidade. Tudo bem aí, Nath? Um beijo. Bom dia, pessoal. No quadro de hoje, eu vou mostrar pra vocês uma atividade que virou febre nas academias de São Paulo, do Rio de Janeiro e várias outras cidades do Brasil, devido a ter um ótimo resultado em pouco tempo, que é o balé fitness. E é por isso que hoje eu estou aqui com a Joyce, que é professora e vai explicar tudo pra gente sobre esse assunto. Joyce, bom dia. Bom dia, Natália. Explica pro pessoal o que é o balé fitness. O balé fitness é uma aula que mescla passos do balé clássico com exercícios de fitness, como agachamento, flexões e muitos abdominais. E toda essa atividade é feita com o próprio peso do corpo, não tem caneleira, pesinha de academia. Não, não. O balé fitness é uma metodologia onde nós utilizamos o peso do próprio corpo somente. E qual que é a diferença do balé fitness pro balé tradicional? O balé fitness é uma aula voltada pra malhação. Não como o balé tradicional, o balé confeitacional, o balé clássico, o balé fitness vem com essa proposta. A mulherada malhar o corpo vem como uma atividade física, né? Malhar o corpo dançando. Dançando, se divertindo ao som de uma boa música. Que delícia. E qualquer pessoa pode praticar o balé fitness? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode praticar. Mesmo quem nunca fez aula de balé, consegue se adaptar em poucas semanas. Entendi. E quais são os benefícios do balé fitness pra nossa saúde? O balé fitness é uma aula que nós trabalhamos o corpo como um todo, né? Melhora a flexibilidade, equilíbrio. Melhora muito a postura. E a questão do condicionamento físico. Com certeza. A resistência muscular, o tônus muscular da mulherada, realmente fala que em poucas aulas conseguem ver que o corpo vai mudando. Entendi. E tem o balé fitness e também tem o jazz fitness, né? O jazz fitness, que é o mais novo método que nós trouxemos pra dar essa tuba. O jazz fitness, ele tem a mesma formatação que o balé fitness, porém, ele vem com uma proposta de ser mais aeróbica, uma aula mais dançada pra mulherada rebolar, fazer o exercício assim voltado pro condicionamento físico como no balé fitness. Pra suar mesmo. Pra suar mesmo colando. Por isso que a definição vem mais rápido, os resultados são rápidos, né? Com certeza, com certeza. É uma aula muito bem estruturada. Aqui em Arasatuba, só nós do Estúdio K, somos licenciados. E só nós oferecemos o balé fitness e o jazz fitness. Então, é uma aula muito prazerosa. Quem não conhece o método, com certeza tem que experimentar, porque vai se apaixonar. E agora eu vou fazer uma aula pra mostrar pra vocês um pouquinho do balé fitness. Grã, meio, salto, de novo. E desce, botei o queixo alongado. Sobe, e de novo, desce. Grã, meio, sobe, salto. Mais uma vez. Vira os pés paralelo, bumbum atrás, agacha, quatro, sobe, sobe no salto. E de novo, e desce, isso, bumbum atrás, sobe, salto. Mais duas vezes. Embaixo. Um, dois, três, arriba, esquerda. Um, dois, esquerda. Dois, abençoamento. Fica braço, três. Bola perna, se senta, esquerda, se senta, esquerda. Com o outro, seis. Braço sobe, e desce. Sobe, e desce. Sobe, e desce. Em cima, mais, quatro, três. Força, dois, um. Puxa o joelho, puxa. Oito, assopra o joelho, assopra. Empurra, puxa. Três, e sobe. Dois, sobe. Alterna direita e esquerda. Vambora. Direita, sobe. Esquerda, sobe. Direita, sobe. As duas, e oito, sobe. Pessoal, fiz um pouco de aula. Realmente, vale a pena conferir. Tô com a perna doendo. A aula é muito boa, Joyce. Muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos. Nós do Estúdio Ká, é uma honra receber você aqui. E eu convido a todos vocês que ainda não conhecem, venham experimentar uma aula com a gente. Obrigada, Joyce. É isso aí, pessoal. Vale a pena, venham conferir. E agora eu tenho uma dica pra vocês aí de casa. O XLA é a combinação de gorduras benéficas para o nosso organismo. Tem ação anti-inflamatória, auxilia na perda de peso, aumenta o colesterol bom, melhora a saúde da pele e cabelo e controla a vontade de doces. Vocês encontram nas melhores lojas de suplementos da sua cidade. Muito legal, hein, Nath? Adorei a aula, gostei mesmo. Acho que eu vou atrás agora. Um beijo grande pra você, viu, linda? Quero mandar um beijo pro Laércio de Arassatuba, que participou aqui com a gente. A Luana de Valparaíso, Nicole Santana. Ah, aqui, olha que legal. Quero lembrar também que as magrinhas também sofrem preconceito. É verdade, as magrinhas também sofrem. É verdade mesmo. Até pelos homens, né? Ah, muito magrinha. É, já ouvi. Então, vamos lá. Mira, adora o seu programa. Um beijo para... Mira, adora o seu programa. Pra você, um beijo pra você e pro Renato. Ó, acho que é o Renato Câmara, hein? Nossa, o programa tá bom demais hoje. Um beijo, Emerson Fagner. Um beijo pra Sueli Pizani. Um beijo para o Felipe também. Olha quanta gente. Cleusa de Rio Preto. Um beijo pra você. Quem mais aqui? O Valdir de São José do Rio Preto. E o Osmar de Presidente Prudente. Um beijo grande pra vocês. Obrigada sempre pela companhia, viu? E agora eu quero despedir de vocês, porque tem assunto aqui pra gente ficar três horas conversando, né, Dalva? Não tem jeito. Mas infelizmente a gente tem que terminar pra entregar pro nosso jornal. Bruna, muito obrigada por você ter vindo, viu? Foi ótimo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero lembrar que feminismo é sobre igualdade. Que a nossa luta é pra que as mulheres não sejam obrigadas a nada. A tirar a camisa ou ficar de camisa. Pra que todas sejamos realmente livres e possamos ser felizes do modo que somos, né? Não precisamos ficar submetidas a um padrão, a estética, a ser magra, a ser loira, a ser de alguma maneira. Feminismo é sobre isso. Eu queria deixar aqui o recado pra que as pessoas, se quiserem conhecer a minha página, chama Senhorita Gorda no Facebook. Eu falo sobre gordofobia e sobre padrão de beleza e sobre empoderamento feminino. Convido todo mundo pra curtir. Agradeço. Em nome do coletivo Ana Montenegro, que é o coletivo que eu faço parte aqui de Rio Preto. E agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante. Linda. Obrigada por ter vindo, viu? Parabenizo o programa, porque é uma pauta e tanto. Adorei te conhecer. Obrigada mesmo. Dalva já é nossa amiga aqui, né? Já vem no programa toda hora. Gostou de hoje? Bom, né? Adorei. Diferente, né? Obrigada por ter vindo também, viu, querida? Falar aí sobre a nossa moda. É, foi um pouquinho, mas a gente fala, na hora que precisar, a gente fala de novo. Obrigada. E aí eu queria deixar um recadinho. Se eu quero, se eu gosto, eu posso. Ó, gostei. Então, você pode tudo. É lógico que a gente tem leis pra isso, mas se você tem vontade de usar isso ou aquilo, não interessa se é gordinha, se é magrinha, se é mais ou menos. Gente, a liberdade tá aí, tanto pra homem como pra mulher. Então, a camisa masculina fica muito bem numa mulher, não fica? Então, assim, a gente pode sim, pode mudar, pode ser feliz, tem que ser feliz. Tem que ser feliz. E olha que ela entende do assunto, hein, gente? Ela entende do assunto e eu assino embaixo. Pode colocar e usar o que você quiser. Verdade. Querida Anny, obrigada, viu, por ter vindo. Tenho certeza que você ajudou muito, a gente tá em casa, esclareceu sobre o assunto. Parabéns pelo seu movimento. Agradeço. Queria deixar o convite pra todas as mulheres e homens também, porque nós entendemos esse viés de feminismo que a gente luta também, a gente acredita que se nós também não conscientizarmos os homens, nós nunca vamos acabar com esse machismo. Porém, o protagonismo e a voz é nossa. Então, eu deixo o convite. Nós estamos num momento político muito complicado, delicado no nosso país. Saímos de uma gestão, entramos em outra e nada mudou, continua não mudando. 0,26 centavos é o que é investido pelo governo federal no combate à violência contra a mulher. Então, eu encerro a minha fala agradecendo o SBT, você, Mila, por ter nos convidado, ter aberto esse espaço e convidar vocês a virem militar conosco, a virem lutar, porque ser feminista não é um rótulo. São mulheres que estão lutando pela igualdade e pelo seu direito de colocação nessa sociedade. Muito bem. Então, independente, venham militar com a gente, venham lutar com a gente. A página do Facebook do movimento é o Movimento Mulheres em Luta São José do Rio Preto. E também temos o blog Movimento Mulheres em Luta, que é do Movimento Nacional. Obrigada, querida. E você em casa, fique com Deus. Um beijo grande, seja feliz. Esse é o recado. Um beijo. Tchau, tchau.